Olá pessoal, de volta, Máquina Síncrona Rodor de Polo Salientes. Hoje um momento muito interessante, muito legal. Equações de potência ativa e de potência reativa de uma máquina de polo salientes. Como sempre, abordadas a partir do diagrama fasorial da máquina. Vamos fazer o trabalho da máquina, a expressão de potência ativa. Porque a potência reativa, se você usar o mesmíssimo procedimento, as mesmíssimas estratégias, você vai chegar naturalmente na equação de potência reativa. A única coisa que vai se alterar, de fato, são as mudanças das eventuais transformações trigonometras. Convenhamos, uma coisa tranquila da gente resolver. Mas se eventualmente sentir dificuldade, vocês vão me sinalizar que eu também faço um vídeo dedicado à expressão de potência reativa, sem problema algum. Ponto de partida, diagrama fasorial. Qual situação? Uma situação real, efetivamente prática, máquina síncrona, operando super excitada, fornecendo potência ativa e fornecendo potência reativa e indutiva. Aliás, é de praxe de uma máquina síncrona, operando com um gerador em um sistema interligado, fornecendo potência para uma malha tão complexa e tão pesada quanto a nossa. Tá bom? Então vamos lá. Diagão fasorial. Aqui o nosso EF, o nosso EF de referência, né? Perfeito? Referência, coisa nenhuma. A referência aqui é o VD, lembram? Falou sempre, mensurável. O EF está no horizontal com questão de dar o diagrama um perfil mais bonito, mais elegante, uma vez que o ângulo do EF é o ângulo de carga, tá certo? E em se tratando de um gerador, olha o sentido de giro, tá? Nós colocamos o VD, delta em graus atrasado em relação ao EF. Aí sim, o ângulo de VD que é zero. VD que está na referência, tá? Essa nova posição aqui é apenas para ficar uma coisa mais bonitinha, mais organizada, mais elegante, principalmente quando vincularmos esse fasorial às grandezas relativas à máquina de polo salienta, tá bom? Perifica-se aqui que, de fato, tem um gerador. Uma vez que o EF está, máquina girando nesse sentido, delta em graus adiantado em relação ao VD. Se prolongarmos VD e nesse prolongamento projetarmos a EF, vamos perceber que o prolongamento do EF está bem maior do que o VD. Resultado, sem dúvida, se trata de uma máquina super excitada. E uma máquina simples super excitada, a corrente de a malu estará, então, terta graus atrasada em relação à tensão terminal. E é sempre bom frisar, a tensão terminal, a corrente de armadura e o teta são, fundamentalmente, os únicos elementos, de fato, mensuráveis nessa estratégia da nossa geobardagem e nessa ferramenta que estamos utilizando, tá bom? Da maneira como o diagrama se encontra nesse momento, ele se trata, sem dúvida, de um diagrama geomarco de roto cilíndrico. Vamos incorporar, então, as características do magro de polo salienta, porque é para já. Sabemos que a direção de EF coincide com a direção 2 de quadratura. Apenas o sentido e o sentido oposto, tá lá, perfeito? E pela teoria de dupla erratância, 90 graus elétricos atrasado em relação ao eixo em quadratura, se encontra o eixo direto da magro. Prontinho, prontinho. Aqui aparece aquele ângulo, que eu gosto de falar, que nem o número de fato ele tem, mas é um ângulo importante, porque ele mostra a defasagem entre a corrente de armadura e o eixo direto, para que possamos, com esse ângulo, uma vez definido, projetarmos a corrente de armadura, né? Encontrarmos a componente ID, que é a projeção dela ao longo do eixo direto, e a componente IQ, que é a sua projeção ao longo do eixo em quadratura. Pronto, tá aqui, né? Basicamente, feita essa consideração. Sabidamente, associado ao eixo direto, temos a nossa reatância 5 de eixo direto, e associado ao eixo em quadratura, a reatância 5 de eixo em quadratura. Nada que nós não sabemos, e nada que não tenha se discutido aqui, com muito cuidado, com muita atenção e com muito carinho, inclusive, tá bom? Se temos, eventualmente, correntes associadas a quaisquer que sejam os eixos, e reatâncias vinculadas a esses eixos, com certeza, quedas de tensão associadas à corrente e à respectiva reatância. Ou seja, se o ID está aqui, perpendicular à ID, teremos quem? A nossa queda de tensão produzida pela corrente de eixo direto, sobre a reatância 5 do respectivo eixo, tá? Se o IQ está por aqui, e existe uma reatância associada a esse eixo, também teremos, perpendicularmente a essa corrente, JQ, uma queda associada ao eixo em particular, JQXQ. Tranquilo. Diagrama também já conhecido e já visto aqui em outras oportunidades, e já bastante explorado, tá ok? Vamos lá. O que esse diagrama nos oferece de informações úteis, muito relevantes, eu diria, numa análise preliminar? Agora, seguramente que, se somarmos o ângulo de carga, mais o teta, mais esse ângulozinho vermelho, nós encontraremos, naturalmente, 90 graus, uma vez que a soma dos três, tá? Representa o ângulo que defasa o eixo D do eixo Q. E pela teoria de dupla reatância, temos 90 graus elétricos, entre esses dois eixos, tem a máquina, quantos polos ela tiver. Dado relativo ao fasorial. Informação retirada do fasorial. Outro importante, olha bem, é correto perceber que, se projetarmos a corrente de armadura ao longo do eixo direto, nós teremos a componente D, e ela se comporta como sendo o capítulo adjacente a esse ângulo vermelhinho, ou seja, capítulo adjacente nos lembra o cosseno. Então, com certeza, essa é a expressão de corrente de eixo direto associada ao fasorial. A mesma coisa pode ser dita com relação à projeção da corrente sobre o eixo de quadratura. Uma vez que ela está aqui, mas, na verdade, compõe o triângulo de correntes aqui embaixo, um cateto oposto a deltinha, a esse ângulo vermelho, perdão. Então, se é cateto oposto, naturalmente, estou falando de seno, seno desse ângulo vermelho. Outras informações importantes, sim, retiradas do fasorial. Então, observem, são informações que, ah, você já fez isso várias vezes, são informações preliminares e úteis, até pelo nosso objetivo, perfeito? Olha a estratégia que eu vou usar, gente. Quero demonstrar com vocês a expressão de potência ativa retirada do fasorial para a máquina de portamento. Chegar na expressão dela, sem memorizar, sem decorar, nada nessa natureza, um raciocínio em cima do fasorial. Beleza? Então, vamos lá. Qual a expressão que eu desejo encontrar? Potência ativa? Pois, muito bem. Qual será a expressão de potência ativa universal para qualquer circuito? Está aqui, ó. V, I, com a cento de tela. Se fizer uma pergunta para qualquer estudante, para qualquer profissional da nossa área, qual a expressão de potência ativa está lá? Se eu quisesse particularizar aqueles termos, aqueles elementos, está certo? Na questão da máquina em particular, a nossa potência ativa seria quem? Seria Vt vezes Ia, com a cento de teta. Então, vinculei a expressão de potência ativa genérica, universal, a tensão terminal Vt, a corrente armadura Ia, e ao ângulo de fatores de potência em transduce. Perfeito? Está lá. Por que eu relemrei isso? Para não parecer a você que, ah, você sabe qual é a expressão, você tem isso memorizado, você trabalha com isso há anos. Não é assim. Você define uma estratégia, uma abordagem, e vai na direção dela. E essa é que é a grande tracada. Claro que não existe só essa metodologia, não existe só esse método para demonstração dessa expressão, mas é um deles. Então, o que eu vou falar? Ah, se eu quero chegar nessa expressão, eu vou à caça de um dado que a expressão contém originalmente. Por exemplo, ela trabalha com teta. E observe que o fasorial já me ofereceu de bandeja uma expressão, uma relação que contém o teta. Então, se eu manipular, por exemplo, um pouquinho isso aqui, eu posso chegar, entre outras coisas, nessa relação aqui, que é perfeitamente verdadeira. Ou seja, que o teta nada mais é do que 90 graus menos a soma do ângulo de carga, mais o ângulo vermelho. O que significa dizer que se eu somar esse ângulo com esse, eu tenho um terceiro ângulo que se comporta como quem? Como complemento de teta. Ora, o que são ângulos complementares? São ângulos que somados dão 90 graus. Ângulos complementares somados dão 180. Ângulos suplementares somados dão 180. Ângulos complementares somados dão 360. Então, com essa jogada, eu percebo que esse teta é complemento desse ângulo. Por que eu disse isso? Porque, olha bem, a expressão de potência ativa não manipula teta, manipula cosseno de teta. E o que nós sabemos sobre cosseno e de ângulos complementares? Existe alguma relação que envolva cosseno para ângulos complementares? Ora, lembrando lá do nosso curso do ensino médio, eu posso afirmar que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. É só você lembrar que, por exemplo, o cosseno de 30 graus, 0,86, é exatamente igual ao seno de 60, 0,86, só a raiz de 3 sobre 2, está certo? Então, todo o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. E o que eu tenho aqui, gente? Seno de ângulo de carga, mais longo do vermelho, o que está o seno de A mais B? Uma transformação trigonométrica. Como eu disse a poucos instantes, que vai acontecer alguma semelhante na equação de potência reativa. Talvez não seja a mesma, evidentemente, né? Mas a relação, a maneira de fazer é a mesma coisa, o mesmo procedimento, o mesmo padrão. Então, sem decorar, por favor, não vamos aqui decorar a transformação trigonométrica. Fala aí, consulte. Há no livro de matemática e ensino médio, não fique memorizando coisa, não faz sentido para o engenheiro, alguém do nosso nível de trabalho, fica decorando a transformação trigonométrica. Verifique, consulte e traga essa informação. Por exemplo, quem seria seno A, seno de A mais B? Se não, seno A, cosseno B, olha só, seno de A mais B, seria quem? Seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Pronto. E escrevi isso aqui, vou apagar para a mão direita, para não fazer parte da nossa demonstração, apenas esse lembrete. Então, isso posto, eu posso afirmar que essa expressão ficaria da seguinte maneira, seno do ângulo de carga, cosseno do ângulozinho vermelho, mais seno do ângulozinho vermelho, cosseno do ângulo de carga. Perfeito, olha lá, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, tá? Perfeito. Feito isso, olha só, já tínhamos, começamos de θ, já temos uma relação de cosseno de θ, mas você fala, seu mapa, nessa de raciocínio, eu tinha θ, passei a cosseno de θ, mas eu tenho o IA também, perfeito? Se eu multiplicar o IA pelos dois lados da expressão, o que vai ficar? IA, cosseno de θ, vira quem? Vira IA, seno do ângulo de carga, cosseno do ângulozinho vermelho, mais IA, seno do ângulozinho vermelho, cosseno do ângulo de carga. Perfeito? Multipliquei a corrente armadura, dos dois lados da expressão, porque a expressão não se altera em matematicamente, tá? Então, quando você bate por isso, você pode falar, mas, o ângulo vermelho, eu nem meço, nem sei o que significa, eu tenho que ter um ângulo de carga, que é a busca, é claro que a expressão de potência ativa, está toda vez que tem forma de cosseno de θ, ou θ, que tem sido um hábito, desde os circuitos elétricos, de elétrica teca aplicada, um hábito saltar, um hábito correto, um hábito adequado. Não estou dizendo que é equivocado você fazer isso, ao contrário, a ideia é propor para vocês uma nova forma de ver a questão, eu tenho dito isso desde que nós começamos a máquina síncrona, tentar nos habituar a ver a máquina também, sobre a ótica do ângulo de carga, é o que eu estou te propondo fazer. E sendo assim, olha que coisa interessante, olha isso aqui, IA, IA, vezes o cosseno do ângulo vermelho, mas isso é o ID. Assim como, IA, seno do ângulo vermelho, mas isso é o IQ. Então, olha só, a minha expressão, IA, cosseno de θ, se transforma em quem? IA, cosseno do ângulo vermelho, ID, seno do ângulo de carga, mais, IA, seno do ângulo vermelho, IQ, cosseno do ângulo de carga. Olha bem, com a ajuda do fasorial, informações extraídas dele, nós eliminamos o ângulo vermelho da jogada, ficamos com a expressão vinculada ao ângulo de carga, e olha só, se eu comecei com θ, associei a cosseno de θ, depois incorporei o IA, IA, cosseno de θ, se eu multiplicar por VT, eu vou ter a equação de potenciativo praticamente pronta. Então, o que foi interessante, VT, IA, cosseno de θ, igual a quem? a VT, seno do ângulo de carga, vezes ID, mais, VT, cosseno do ângulo de carga, vezes IQ. Senhores, alguns atores que nós conhecemos, está certo? Já chamam essa expressão aqui, VT, seno de ΔI, mais VT, cosseno de ΔI, é como a forma primitiva da equação de potenciativa de marca de um rotor de polos salientes, está certo? Aí separa 5, mas ainda assim, XD, o próprio ângulo de carga, o merço, deveria chegar ele diretamente, tudo bem que eu já tenho a equação de F, mas não seria possível melhorar um pouco essa expressão e tentar encontrar uma expressão um pouco mais vinculada a fundamentos de fato da máquina, com ID e Q presentes, quem sabe desviar isso daí, buscar uma expressão mais abrangente, que utilizasse mais parâmetros da máquina, sem preocupar com essas projeções, que elas iam depois, ora, isso sempre é possível. Daí o nome, forma primitiva da equação de potenciativa da marca de polos salientes, sabe por quê? Vamos propor uma coisa? Esse diagrama aqui, na verdade, é um diagrama de tensões. Temos aqui as correntes para compor o triângulo de corrente, apenas nas demonstrações, que eles são muito úteis, mas é de fato um diagrama de tensão, VT, JD, XD, uma tensão, J, XX, uma outra tensão, e o próprio F, tá? Então, observe que temos aqui os dois eixos, e essas tensões se distribuindo ao longo delas, tá? Então, o que eu vou te propor? E se a gente projetasse? E se a gente projetasse essas tensões, todas elas, sobre cada um dos respectivos eixos, por exemplo, projetando essas tensões, projetando essas tensões, sobre o eixo D, por exemplo, né? Olha o eixo D aqui. O que eu tenho aqui? O EF perpendicular a esse D. Projeção do EF, então será zero, será nula. J e DXD perpendicular ao eixo direto, mais uma projeção nula. Nós temos J e Q e XQ, que é paralelo, e o VT, que está na oposição, digamos, D em relação ao eixo de temperatura, ou Teta mais um do EF em relação a D. Então, perceba que se eu pegar e verificar esse segmento aqui, que é na verdade oposto a D em relação a VT, seria seno, ele é exatamente igual a J e Q e XQ. E se eu projetar esse J e Q e XQ aqui, fica em Q e XQ, porque está paralelo lá, que é exatamente igual a esse segmento, que é o oposto a D. Então, você está querendo dizer para mim que seno VT, seno de D, que é exatamente esse segmento aqui em relação a D, ele pode ter luz a VT, é exatamente igual a IQ e XQ? E essa aqui é a ideia. Então, sendo sempre coisa interessante, nós isolamos IQ nessa equação, fica VT, seno de D sobre XQ. Muito interessante. Isolamos o IQ em função de quem? Tensão terminal da reatança da máquina e do selo de carga. Parâmetros bem caracterizados, bem convencionais, que utilizamos na nossa rotina, no corriqueiro da máquina. Perfeito? Ora, isso aqui foi legal, e se a gente está gostando dessa ideia, se a gente projetasse agora, projetando as tensões sobre o eixo em quadratura, o que vai rolar então? Vamos lá, o eixo em quadratura está aqui, agora o único vetor perpendicular é JQ e XQ, o F está aqui, paralelo a esse segmento inteiro, e é uma coisa interessante, ele seria quem basicamente? Esse segmento que vai daqui até aqui, mais esse complemento. Ora, se esse segmento é cateta oposta, deltinha, esse é cateta adjacente, e esse complemento é exatamente o IDXD, porque é paralelo. Oh, então, projetando as tensões sobre o eixo em quadratura, eu chego facilmente a essa relação, que o próprio F é quem? É VT, cosseno de deltinha, mais IDXD, percebem? Olha só, esse segmento aqui, repito, é cateta adjacente, então, cosseno em função de VT, e esse que resta, é exatamente o XDD e o ID. Logo, como nós isolamos o ID na primeira equação, o IQ na primeira equação, isolamos o ID nessa segunda, seria o F, menos VT cosseno de deltinha, sobre XD. E eu tenho certeza que vocês já sabem o que eu vou fazer. Olha isso aqui. Então, então, a expressão de potência ativa seria, olha isso, VT seno de deltinha vezes ID, não tem problema, VT seno de deltinha vezes ID, mas quem é ID, senão, é F, menos VT, cosseno de deltinha, sobre XD, mais, VT cosseno de deltinha, vezes IQ, então, VT cosseno de deltinha, VT cosseno de deltinha, vezes IQ, mas quem é IQ, senão VT, seno de deltinha, sobre XQ. Perfeito? Então, resolvendo essa expressão, e fazendo as devidas multiplicações, olha o que vai acontecer aqui, tá? A potência ativa seria quem? Vamos lá? F vezes esse termo, ficará EF, VT, sobre seno de deltinha, vezes XD, mais, vezes menos, menos, VT vezes VT, VT ao quadrado, vamos lá, com atenção, seno de deltinha, cosseno de deltinha, seno de deltinha, cosseno de deltinha, sobre XD, mais, VT vezes VT, VT ao quadrado, sobre XQ, vezes, seno de deltinha, cosseno de deltinha, ficou apertadinho, mas dá para a gente perceber o que eu estou falando aí, tá? Olha bem, vamos repetir, EF vezes VT, EFVT, seno de deltinha, sobre XD, mais, vezes menos, menos, VT vezes VT, VT ao quadrado, sobre XD, seno de deltinha, cosseno de deltinha. Aqui já está contido, né? VT vezes VT, VT ao quadrado, sobre XQ, seno de deltinha, com a seno de deltinha, a mesma coisa. O que vai me dar condição de fazer o seguinte, EF, VT, sobre, seno, sobre, gente, isso aqui está totalmente aqui focado, perdão, EF vezes VT, seno de deltinha, sobre XD, né? Desculpem, tá? Legal? Então, EF, VT, seno de deltinha, sobre XD, olha o que eu vou falar, mais, tá certo? mais VT ao quadrado, que multiplica 1 sobre XQ, menos 1 sobre XD, vezes o seno de deltinha, com a seno de deltinha, concordam? Olha só, menos, mais, aqui está 1 sobre XD, aqui está 1 sobre XD, aqui que eu fiz, coloquei mais, né? E fiz uma evidência entre quem? Seno de deltinha, com a seno de deltinha, eu tenho VT ao quadrado nas duas, isso aqui, nesse primeiro termo, menos 1 sobre XD, que está aqui, no segundo termo, menos 1 sobre XD, que está aqui, então será que tem mais, VT ao quadrado, que multiplica 1 sobre XD, menos 1 sobre XD, seno de deltinha, com a seno de deltinha, tá lá, tá? VT vezes VT, VT ao quadrado, coloquei em evidência, 1 sobre XD, está aqui, negativo, 1 sobre XD, está aqui, positivo, seno de deltinha, com a seno de deltinha, todo lado de cá. Ora, outra transformação trigonométrica, seno de deltinha, com a seno de deltinha, ora bem, o que que seria isso, gente? Seno de deltinha, com a seno de deltinha, é como se fosse seno A, com a seno A, concordo? Isso aqui, em meio do seno de 2A, vocês sabem disso, então, olha que coisa, a expressão de potência ativa, para uma máquina síncrona, de rotor de polos salientes, é F, vezes VT sobre XD, seno de deltinha, mais, VT ao quadrado, meio do seno de 2 deltinha, então, VT ao quadrado sobre 2, que multiplica, 1 sobre XQ, menos 1 sobre XD, vezes o seno de 2 deltinha, isso aqui, em um antes por fazer. Olha só, a expressão de potência ativa, para uma máquina síncrona, de rotor de polos salientes. encontrada, a partir de quem? Do manuseio, e da utilização, do diagrama fasorial. Olha que coisa bacana, gente. Vamos fazer, vamos fazer algumas brincadeiras, usando essa expressão, tá? Permitam-me apagar, essa parte inicial, onde a gente, praticamente, mexeu com delta, com ângulo de carga, etc., só para a gente, de certa forma, explorar um pouco, o que nós acabamos de encontrar, porque é importante demais, o que foi encontrado, tá certo? Uma constatação, de uma série de dados, uma série de ideias, discutidas aqui conosco, anteriormente. Olha só, por exemplo, olha isso aqui, é F, Vt sobre XD, seno de deltinha. Qual que é a frequência, dessa grandeza? Olha cá, seno de deltinha, frequência da componente fundamental, 60 hertz. Agora, olha essa, Vt ao quadrado, sobre 2, que multiplica, 1 sobre XQ, menos 1 sobre XD, seno de 2 deltinha. Qual que é a frequência, dessa componente? 2 deltinha? O dobro da frequência, de referência, ou seja, o dobro da frequência fundamental, ou seja, olha aí, a nossa componente, de segundo harmônico. Aquela mesma, que nós tínhamos proposto, e descoberto, no primeiro módulo relativo, a marca de rotor de polossalientes. Tá? Olha lá, aquele experimento, que nós propusemos, tá certo? Então, apareceu naturalmente ali, sobreposta também, aquela componente, fundamental, no componente, segundo harmônico. Eu disse, eu disse que ela apareceria, naturalmente, sem forçar barra, com muita tranquilidade, com muita leveza, na equação de potência, que a máquina apresenta. Olha lá, equação de potência ativa, associada ao segundo harmônico. Que beleza, né? Por exemplo, se fosse uma máquina de rotor cilíndrico, isso, vamos testar, vamos ver se a coisa tá legal, se fosse uma máquina de rotor cilíndrico, o XQ, seria igual ao XD, o interferro, seria uniforme de fora a fora, não teria interferro diferente, seria o mesmo tamanho, em toda a região perimetral, então, XD, se é igual a XQ, se for igual, esse termo som significa quem? É FGT, sem deltina sobre XD, que é o próprio XS, exatamente a equação de potência ativa para a máquina de rotor cilíndrico. Tá? Quer ver que coisa legal? Se a gente pudesse representar uma pequena manobra, uma pequena análise aqui, em que eu vou tentar plotar uma relação entre quem? Né? Eu vou tentar plotar a expressão de potência ativa em função do ângulo de carga, tá bom? P por deltina, P por deltina, digamos assim, certo? E presta atenção, esse primeiro termo aqui, o termo FVT sobre XV, seno de deltina, eu vou traçar em preto, que eu chamo de potência, potência, de excitação, por quê? Porque ela está ligada à corrente de estação da máquina, como é que eu sei disso? Olha o F aqui. Olha o F aqui. Lembra daquela nossa coluna? Quando você mexe no IF, corrente de estação, você altera a força, magneto-motriz de estação, você altera o fluxo rotório, que altera o F. Olha lá. Então, essa primeira parcela da expressão de potência ativa, a parcela de 60 Hz, a parcela de frequência fundamental, ela é conhecida como potência de estação, por quê? Porque ela está vinculada à estação da máquina, tá certo? E de primeiro harmônico, 60 Hz, tá certo? de fundamental. Então, eu diria que seria uma forma de onda basicamente assim, uma função efetivamente senoidal. Olha lá. Agora, observe a segunda parcela, essa aqui, Vt² sobre 2, que multiplica 1 sobre xq menos 1 sobre xb seno de 2 V. Essa vai ser traçada em azul. É conhecida como quem? como potência de relutância. Potência. Potência de relutância. Por quê, gente? Potência de relutância, por quê? Porque ela depende de quem? da diferença de entreferro, da diferença de espaço magnético entre o aço do estátua e o aço do rotor, a variação de relutância que a máquina sente, que é o qualquer das fases que o estátua sente quando a máquina está girando, a diferença entre xd e xq, a relutância associada ao eixo da sapata polar com a relutância associada ao eixo da enquadratura. É essa de uma diferença de relutância que propõe, ou que produz essa potência de relutância. E percebeu uma coisa interessante? Sabidamente, o xd é sempre maior do que xq, concluímos isso ainda na teoria do parreatância. Então, olha bem, o que acontece com esse termo? Olha ainda. Se xd é sempre maior do que xq, esse termo aqui dentro dos parênteses jamais será negativo. Perceberam isso? Por quê? Ora, se xd é maior do que xq, então o inverso de xd será sempre menor que o inverso de xq. Olha lá. Esse termo sempre será positivo em se tratar de uma máquina de rotor de polossalina. Está certo? E se ela é uma componente de segundo harmônico, significa o quê? Que tal esse aqui? Também um componente sinoidal. Olha isso aqui. Dupla frequência, 60 reais. Então, temos no armário de polossalina a convivência dessas duas componentes associadas ao mesmo padrão e no mesmo ambiente. Então, qual seria, por exemplo, a componente resultante dessas duas ondas? A componente que, de fato, essa máquina lança no mercado, lança no sistema, lança na barra do concessionário? Eu diria uma forma de onda mais ou menos assim. Percebam. Levemente deslocada, levemente deformada pela componente de segundo harmônico. Evidentemente, com amplitude maior que da onda fundamental, porém, levemente distorcida pelo achatamento associado ao segundo harmônico. É aquela história. Nós ganhamos potência, sim, com a máquina de polossalina. Isso é inegável. Há um ganho de potência associado a ela. Isso não há o que discutir, mas esse ganho vem um pouco deturpado, vem um pouco sujo, vem com uma certa impureza, devido a quem? Há a componente de segundo harmônico associada à potência de reluctância. Duas coisas devem ser colocadas aqui e devem ser consideradas. Em situação de máquinas interligadas, em sistemas de potência interligados, de extra-alta potência, está certo? evidente que todo ganho é muito salutar, todo ganho é muito bom. Já vimos comentado que se você tiver duas máquinas idênticas, duas máquinas simples iguaizinhas, de mesmo fabricante, mesma carcaça, mesma potência, mesma tensão, mesmo tubo, a máquina de polossalientes com a mesma corrente de estação desenvolve mais potência do que a máquina de rotor cilíndrico. Por quê? Porque ela tem um gregado a maior potência. Daquelas três condições para conversão eletrônica de energia ela pertence duas. Então está aqui. Isso é ganho, evidentemente que é ganho. ela oferece em média uma potência 5% maior, 8% maior, 10% maior do que só a máquina equivalente de rotor cilíndrico. Então, o que fazer para ter esse benefício do ganho sem que a distorção do símbolo harmônico venha a causar problemas até que dificulte o paralelismo dessa máquina com a outra máquina que você sabe forma de onda é uma das condições de paralelismo de máquina síncrona. Se essa onda vier muito deformada, maravilha, dá uma amplitude maior, transporta mais potência, converte mais energia, mas a forma de onda que é uma condição de paralelismo não bateu, a onda está muito distorcida, a distorção maior do que 5%, eu não vou colocar essa máquina em paralelo com as outras. Então, é o tipo de ganho que não traz benefício algum. Então, como é que eu faço para ganhar, mas manter esse ganho dentro de um percentual que não venha agregar, tá, uma distorção tamanha que inviabilize a colocar essa máquina em paralelo com outras? Olha só. Primeira coisa, a máquina opera sempre super excitada. Por quê? Porque estando super excitada, ela fornece reatividade para o sistema. E olha bem, estando super excitada, convenhamos, o F cresce muito, então a parcela relativa à frequência de 60 Hz cresce muito em relação à parcela relativa do segundo harmônico. Isso realmente faz com que, então, cada vez que você excite mais a máquina, quanto mais super excitada ela estiver, a contribuição do segundo harmônico será relativamente menor em termos percentuais em função do crescimento da corrente de estação e, claro, deformando menos a onda fundamental. Essa é a primeira atitude. E ainda bem que as máquinas cintas operam basicamente super excitadas, pensando sempre em sistemas interligados. Máquinas fornecendo potência para as grandes regiões metropolitanas e os estados e as cidades, evidentemente, tá certo? Outra coisa, quanto mais polos uma máquina de rotor de polossaliente tiver, coisa já discutida aqui também, e o caso dos hidrogeradores se encaixa perfeitamente nessa condição, quanto mais polos a máquina tiver, menor ficará a diferença entre x, d, x, e, bora. Se essa diferença entre reatâncias tende a diminuir, a parcela constante desse, ou definida por esse, parênteses, começa a ficar cada vez menor também, tá? Então, se eu tenho máquinas com muito número de polos, essa diferença cai e, consequentemente, o quê? Diminui muito essa parcela associada a esse parênteses, consequentemente, diminui também a parcela vinculada à componente segundo harmônico. Então, essas duas atitudes concomitantes fazem com que eu ganhe potência, sim, devido à nuclear reatância, mas esse ganho não chega ao ponto de causar uma distorção que vai inviabilizar o paralelismo dessa máquina contra as máquinas do sistema como um todo. Perfeito? Aí você fala, mas vai ganhar quanto? Então, 5% mais ou menos. Ah, mas 5% é muito pouco. 5% é muito pouco de quê? O importante é você trabalhar com o percentual com sabiência, com sabedoria. 5% de um ambiente de nível de potência reduzido realmente é um ganho muito pouco significativo. Mas 5% de alguns gigawatts de energia, convenhamos, é uma potência realmente bastante significativa e que é, sim, muito bem-vinda ao nosso sistema interligado. Então, que coisa bacana, tá? Então, gente, esse assunto aqui não se esgota. A cada vídeo que nós propomos para vocês é mais uma manipulação, é mais uma maneira de você abordar o fasorial e mais contribuições que o fasorial traz para a gente. Então, eu insisto, usando uma configuração e um procedimento rigorosamente idêntico, você chega na equação de potência reativa, tá? E para ajudá-los, para ajudá-los, eu vou até colocar essa equação aqui no quadro para que nós possamos fazer um teste final. Porque, olha só, eu vou partir do mesmo fasorial, da mesma condição angular, ângulo de carga, mais θ, mais ângulo vermelho igual a 90 graus, teoria do duplaiatância, e de Ia cosseno do ângulo vermelhinho, e que Ia sendo o mesmo ângulo, e a partir dali, eu isolo θ do mesmo jeito. Como na equação de potência reativa será seno de θ, eu vou partir para o seno de θ, mas até a condição de ângulos complementares continua. Só que, ao invés de trabalhar com seno de A mais B, eu vou trabalhar com o cosseno de A mais B. E aí eu faço o mesmo procedimento. Multiplico por Ia depois, depois por Vt, chego na forma primitiva da equação de potência reativa, projeto as tensões nos eixos, isolo e D, e faço a demonstração, o ajuste final. E ao trabalhar assim, só para que você possa fazer uma tentativa ali, para encontrar a equação de potência reativa, eu vou colocar as duas aqui no quadro para o seu, para o seu, digamos, deleite intelectual. se a equação de potência ativa da máquina de rotor de polos salientes é essa aqui, é FVt sobre xd sem de deltinha, mais Vt ao quadrado sobre 2, 1 sobre xq, menos 1 sobre xd, sem de 2 deltinha, qual seria de potência reativa, então? Vamos lá. É F vezes Vt sobre xd, cosseno do ângulo de carga, claro, né? Se a potência ativa é seno do ângulo de carga, a reativa com certeza é cosseno. Olha lá, mais, olha isso, Vt ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 sobre xq, menos 1 sobre xd, cosseno de 2 deltinha, atenção, menos Vt ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 sobre xq, mais 1 sobre xd, isso em voltio, ampere, reativo por fase. Tá? Muito semelhantes, né? Parcela de excitação, parcela de redundância e aquela parcela constante que aliás está presente inclusive na equação de potência reativa de uma máquina de rotor cilindro. Combinado? Mas se vocês fizerem, se vocês julgarem necessário, basta me dar a informação, dê um retorno para mim no canal. Marcos, você poderia dedicar um vídeo à demonstração da máquina da equação de potência reativa? Com certeza faríamos isso, tá bom? Desculpa. Então vejam bem, no módulo seguinte, e talvez no módulo seguinte e no outro, como a gente trabalhou com muitas equações, equação de tensão, equação de potência, eu vou fazer alguns estudos de casos com vocês. Vou propor alguns exercícios para a gente usar essas expressões encontradas e testar a veracidade e a habilidade nossa em trabalhar com esses dados para encontrar valores de potência, de tensão, né, e de carregamento de máquina. Combinado? Então me aguardem para o próximo módulo, já preparando alguns estudos de casos simples com a utilização das equações de potência ativa, reativa e as equações de tensão. Ok? Um grande abraço, espero que tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Saúde e paz!